Olá, boa tarde pra você. A partir de agora é mais notícias da nossa região, aqui pelas redes sociais da Tati Bande Litoral. Eu sou Jefferson Santos, o hashtag informei já está no ar. Vem comigo! Eu começo falando de violência. Na noite de ontem foi encontrado o corpo de uma pessoa enrolada em um lençol em uma rua do bairro Vila Matias, em Santos. Segundo a polícia, a vítima ainda não foi identificada. O caso foi registrado por volta de 8 horas da noite pela polícia militar. Moradores relataram à PM que duas pessoas em um carro preto teriam desovado o corpo ali naquela localidade. Testemunhas informaram também que aparentemente o veículo estava sendo escoltado por uma moto. A perícia foi acionada e o caso será investigado pelo Departamento de Investigações sobre o crime organizado, o DEIC. Que situação, né? E mais violência na nossa região. A diarista Sônia Maria dos Santos Pereira, de 53 anos, que estava desaparecida desde a véspera de Natal, foi encontrada morta e enterrada no quintal da própria casa, no distrito de Vicente de Carvalho, em Guarujá. Familiares que procuravam a Sônia na manhã da última quarta-feira acionaram a polícia com suspeita de que o corpo dela estivesse enterrado no imóvel onde ela morava. No quintal, os PMs avistaram uma área suspeita com o piso recém-concretado. A perícia esteve no local e a polícia civil investiga o caso. Ainda não se sabe a causa da morte. O marido da vítima, que ainda está desaparecido, é o principal suspeito do crime. O caso foi registrado pelo primeiro DP da cidade do Guarujá, né? Que história, meu Deus! E olha, um peixe com aparência exótica foi encontrado em uma praia, na cidade de Praia Grande. Ele chamou a atenção de banhistas que passavam pelo local. O animal, identificado como peixe morcego, ainda estava vivo e foi devolvido ao mar. A espécie do peixe que habita na costa brasileira possui um formato inusitado, achatado, aí das suas costas para a barriga, formando um triângulo. Ele foi localizado na praia do Canto do Forte por volta de 5 horas da manhã. Como o peixe foi devolvido ao mar, nenhum órgão foi acionado. E olha, vamos falar de coisa boa agora? Para encerrar a edição de hoje, com dica para curtir o final de semana, bora lá então? O feriadão de Réveillon também, né? Embalar aí? A cidade de Praia Grande conta com o primeiro bar LGBTQIA+, da cidade. E não só a Praia Grande, como a Baixada Santista. O Pox Pub, que foi inaugurado no dia 5 de novembro, fica localizado próximo ao Terminal Alto de Bastos, no bairro Sítio do Campo. No novo conceito de bar, no município, né? Ele é também como lanchonete, oferece vários tipos de lanche, como hambúrgueres artesanais, porções, drink e muito mais. Ficou curioso? Quer saber mais e conhecer o espaço novo lá na cidade? Com familiares e amigos? Basta acessar as páginas aí nas redes sociais do estabelecimento pelo Instagram e pelo Facebook, no arroba Pox Pub. Confira o horário de funcionamento lá no perfil e divirta-se, viu? Olha, essas foram as notícias de hoje. Eu hashtag te informei. Estou de volta amanhã aqui nas redes sociais da Tati Band Eleitoral. Para você é um ótimo fim de tarde. A gente se encontra amanhã. Até lá. Tchau. Tchau.